Ela está apresentando aqui, essa mensagem aqui, ó, Provedor, a proteção contra vírus e ameaça gerenciada por sua organização. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo ativar o antivírus, não consigo não, ó, clica, não resolve. Já tem um tempo que eu estou tentando ativar esse antivírus, mas ele não ativa. Eu já tentei, eu vou fechar aqui, de novo, as configurações de registro aqui do computador. Vamos clicar na Windows mais R, vocês vão digitar Regedit, clica OK, vai estar assim, ó, Vocês vão clicar, Hey, Local Machine, clica aqui desse setinho aqui do lado, Aí vai estar aqui, você vai chegar aqui, Software, clica no Software, Depois vocês vão descendo, vão em Policies, vão em Policies, Depois vocês vão em Microsoft, e vão vir em Windows Defender. Chegando aqui, vocês vão clicar em cima da pasta amarela, aqui, ó. Então, chegando aqui, pessoal, chegando aqui, vai estar assim, de vocês. Vocês vão clicar com o botão direito do mouse, vai apresentar novo, você vai clicar 34, 64, Do seu sistema operacional, do seu computador, qual que é o seu sistema operacional, é 32 bits? Você vai clicar, se não, os 64 bits. Se você não sabe qual que é o sistema operacional aí do seu PC, do seu notebook, Você vai fazer o seguinte, minimiza a tela, vem aqui no menu Iniciar, vai em meu computador, Beleza, aí, chegando aqui no meu computador, você clica com o botão direito do mouse, Vai em propriedades, é 32 ou 64 bits. Aqui, ó, o meu é o tipo de sistema, sistema operacional de 64 bits, processador baseado em 64. O meu tá aí assim, ó, então, o meu é 64. Se você já viu aí qual que é o seu sistema operacional, você pode fechar a janela, pode fechar. Pera aí. Renomear. Paga e vai colar. Cola. Precisa colar. Desable antes, pai. Colou? Você vai clicar fora, depois clica em cima. Pera aí. Agora clica em cima. Clica aqui, ó. E aí, pessoal? Vai estar... O seu pode estar um ou pode estar outro número aí. Você vai colocar número zero. Entendendo? Vai estar número zero. Clicando no número zero, você clica OK. Entendeu? Fazendo isso, você pode fechar. Clicando no número zero, você vai reiniciar o seu PC, a sua máquina. Aí você reinicia. Se tiver, e outra, você tiver algum programa aberto, ou estiver executando alguma coisa aí no seu computador, fecha primeiro. Ou salva o que você está fazendo aí no seu computador para reiniciar. Vai fechar os aplicativos, os programas, o que você está fazendo. Vai fechar tudo para reiniciar. Então, eu vou reiniciar o meu aqui e volto com vocês aí. Já reiniciei o meu notebook. Agora vamos clicar aqui do lado. Vamos aí aqui em todas as configurações. O atualização e segurança. Segurança do Windows. Proteção contra vírus e ameaça. E aqui já saiu aquela mensagem. Está aqui, ó. Agora dá para mim ativar a proteção contra vírus e ameaças. Agora deu a opção. Vamos ativar. Vamos permitir. E aqui está ativado. Funcionou. Proteção contra vírus e ameaças. Funcionando perfeitamente. Mostrando aqui tudo direitinho. Ameaças. Se deram uma ameaça encontrada. Estava aqui atualizando. Então, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram. Deu certo aí. Deixe um like. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.